O Avatar World atualizou e tem coisa nova no mapa pessoal, tem uma parte nova que chegou na escola, mas antes de eu te mostrar o que chegou lá na escola, deixa eu te mostrar uma super novidade aqui no final do mapa. O meu jogo bugou e resetou tudo, por isso que tá aparecendo um monte de coisa nova ali, mas são coisas que já tinham. Bom, a coisa nova que eu quero mostrar pra vocês é aqui no final, olha só o que apareceu aqui no mapa, um super aeroporto, sim, vamos ter um aeroporto aqui no Avatar World pessoal, eu estou super animada pra ver esse aeroporto, qual será a parte do aeroporto que vai abrir primeiro. Bom, mas vamos deixar de papo furado e ver o que realmente abriu de novo, a gente entra aqui na escola e olha só, essa porta aqui abriu, ela fica bem aqui pertinho da escada. Vamos entrar lá pra ver? Olha só, é a sala do diretor, olha o diretor está conversando com o pai de aluno, será que o filho desse moço fez alguma bobagem pessoal? Ou será que ele tá fazendo uma matrícula nova? Deixa eu pegar aqui a minha personagem que veio com uma caixa na mão, que não sei por que ela tava com essa caixa na mão, pra eu te mostrar tudinho que tem aqui nesse mapa novo. De cara, dá pra gente ver que tem um cofre aqui, mas onde será que tá essa chave, hein? Bom, se você deixar o seu like e se inscrever no canal, eu vou contar todos os segredos pra vocês. Então, vamos lá aos segredos. Tem bastante segredos aqui nessa nova atualização. Bom, o que eu posso contar primeiro é esse segredo aqui. Olha só essa caixinha de balas aqui, esse pote com várias balas. Você vai tirando as balas e olha só o que você encontra, o pedaço de uma chave. Mas, ainda não dá pra abrir esse cofre, mas aqui embaixo dessa cadeira, alguém colou um chiclete. Mas, o chiclete estava prendendo o outro pedaço da chave. E aí, quando você coloca as duas juntas, faz uma chave e dá pra abrir esse cofre. Olha só quanta coisa tem nesse cofre. Eu acho que isso são as coisas que os alunos levam e não pode levar pra escola. Aí, o diretor pega e guarda. Aí, será que depois o pai tem que ir lá buscar ou o diretor entrega no final da sala, da aula? Na escola de vocês, é como quando vocês levam alguma coisa que não pode? Não pode levar coisas proibidas pra escola, hein, pessoal? Bom, vamos guardar tudo aqui direitinho. Bom, parece que a máscara não volta aqui pro lugar, não sei como que esse diretor colocou ela ali. Bom, vamos continuar com os nossos segredos. Será que tem algum segredo escondido nessa gaveta? Bom, nessa gaveta parece que tem uma foto, né? Será que essa foto esconde algum segredo? Bom, não sei. Bom, vou tirar o diretor daqui. Olha, aqui tem os livros. Ah! Aqui, esse dado tem um segredo. Você vem aqui e joga o dado. Opa, errei! Bom, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se eu acerto agora. Pronto! Olha! Quando você acerta o dado, bem o dado, bem o alvo, você ganha esse bonequinho aqui. Que bonitinho, não é? E olha só quantas coisas o diretor tem na sala dele. Tem quadro, tem troféu, tem uma estátua de maçã aqui. Estranho, não é mesmo? E deixa eu dar licença, moça. Deixa eu ver essas gavetas aqui. Olha, um livro. Tem muitos livros aqui. Gente, eu acho que isso aqui deve ser um segredo escondido. Será que é um quebra-cabeça? Vocês descobriram? E olha, quando a gente aperta no livro número 3, abre esse compartimento aqui. E tem um outro cofre que tem um segredo. Mas eu vou desvendar esse segredo com vocês. Primeiro, a gente vai ter que pegar um de cada vez aqui pra ir desvendando os segredos. O primeiro lugar que eu vou é lá na cozinha. Bom, vamos lá. Tá indo aqui bem rapidinho na cozinha. Dá licença, menininho. Dá licença, menininha. E vamos dar essa concha para a tia da merenda. E olha só. Ela vai te dar uma foto. Uma foto dela com o diretor. Agora a gente volta lá para a diretoria de novo. Faz todo o caminho de volta. Enquanto o caminho de volta, você deixa o bebelike. E vamos lá. Cadê minha personagem? Prontinho. Agora, eu vou pegar... Eu vou pegar agora esse bastão aqui. Que é um bastão, uma régua. Não sei bem o nome disso. Bom, vamos aqui. E você tem que dar para essa professora. Se aparecer o professor, você sai e entra do jogo até aparecer a professora. Tem que ser a professora. E olha só. Quando ela pega isso aqui, ela te dá mais uma foto. Agora é a foto do diretor com a professora. Esse diretor gosta de tirar fotos, não é mesmo? Agora a gente volta lá para a diretoria. E deixa aqui guardadinho. Agora vamos com o apito. A gente vai pegar o apito e vai lá na parte externa da escola. Bom, vamos procurar o professor de educação física. Bom, ele não está aqui na quadra. Cadê ele? Olha, aqui está ele. Aí a gente vai dar esse apito para esse professor de educação física. E olha só, mais uma foto. Agora é o diretor com o professor de educação física. E é diretor fotogênico, não é mesmo? Vamos lá voltar para a sala do diretor. Não, é na sala do diretor, gente. Prontinho. Vamos deixar essa foto aqui. E agora a gente vai pegar esse óculos. Vamos lá com o óculos. E o óculos, a gente já vai aqui mais pertinho. Aqui no tio da faxina. Vamos dar um óculos novo para ele. E olha só, mais uma foto. Com o tio da faxina também. Bom, agora que a gente pegou essas quatro fotos, a gente vai pegar os livros correspondentes a cada foto. Está vendo que cada foto tem um número? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai pegar... Deixa eu ver aqui. Peraí. Só um minutinho. A gente vai pegar os livros correspondentes a cada foto. Primeiro, a gente vai pegar esse aqui. Aí, a gente coloca na mãozinha dela aqui, ó. E aí, quando ela lê, dá para a gente ver que tem esses símbolos aqui na capa do livro. E a gente vai colocando na ordem aqui os símbolos. Primeiro, é o chapéuzinho de formatura. Agora, a gente vai pegar o livro número quatro. Cadê o livro número quatro, pessoal? A gente vai pegar o livro número quatro. E está aqui o livro número quatro. E a gente vai botar aqui o outro símbolo, que é a maçã. Prontinho. Agora, a gente vai pegar aqui o livro número... Cadê o número? Bom, vamos pegar aqui o próximo. E a gente vai pegar aqui e vai colocar aqui esse símbolo. Opa! Acho que eu fiz errado, gente. Peraí. A ordem está errada. Vou colocar ali de novo para você. Primeiro, é o chapéuzinho. Depois, a maçã. Aí, é esse aqui. Cadê? Cadê o símbolo? Ai, meu Deus. Eu fiquei confusa aqui agora na hora de colocar. Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui qual é o símbolo que eu coloco para abrir. Ó, é o chapéuzinho, a maçã, a lâmpada e a bola. Não, acho que eu botei errado. Não, gente. Está tudo ao contrário. Peraí, eu fiz ao contrário. É o chapéuzinho. Aí, agora, a gente coloca a lâmpada. E aqui que a gente coloca a maçã. Pronto! Abriu o cofre. E olha só. Tem mais fotos aqui. Um chapéu. Gente, parece até um chapéu de detetive, né? Tem uma caneta, um livro de segredos do diretor e um dardo dourado. Hum! Será que dá para jogar esse dardo aqui, pessoal? Deixa eu ver, deixa eu tentar. Será que eu ganho mais algum presente jogando esse dardo aqui? Não, não ganhei mais nada não, gente. Bom, nossa, gente. Eu fiz uma bagunça aqui na sala do diretor. Meu Deus do céu. Sabe o que eu estava pensando também? Será que se eu colocar esses livros aqui na ordem numérica, a gente ganha alguma coisa? Hum, vamos tentar colocar o número 1. Cadê o número 2? Cadê o número 2, gente? Cadê o livro número 2? Não estou achando o livro número 2. Ah, está aqui. Bom, colocar o número 2, o 3 já está ali. Agora a gente bota o 4. Nossa, ele não quer ficar tão pertinho. Bom, acho que eu vou deixar ele meio torto assim mesmo, né? Cadê o número 5? Cadê, pessoal? Agora eu vou achar o número 5 aqui. Cadê, cadê, cadê? O livro número 5. É, eles não estão ficando bem pertinho. Será que tem algum segredo? Hum, cadê o número 6 agora? Vamos pegar o número 6. Aqui está o número 6. Aqui não dá para botar todos aqui, pessoal. E se a gente botar no estante de baixo? Bom, vamos botar aqui o 7, o 8, o 9 e falta o 10 ainda. Espera aí, eu vou tirar esse quadrinho aqui do lugar e botar os 10. Será que vai acontecer alguma coisa? Ah, não. Não aconteceu nada. Bom, pessoal. Será que tem mais algum segredo aqui nessa sala do diretor? Porque eu não descobri, se você souber de mais algum segredo, me fala aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu bibi-like e de se inscrever no canal. Bye, bye. Fui, bibi-like. Vem.